Vamos falar de janela, tá legal? Vamos falar de janela de transferência, de mercado. O Gentili perguntou sobre isso, inclusive. O John Texter, ele falou que nesse primeiro momento, o Botafogo tá preferindo ser comedido justamente por esses problemas. Até porque, se o Botafogo não tá tendo dinheiro, agora tá tudo certo, mas o Botafogo, por exemplo, chegou um momento que atrasou o décimo terceiro de jogador, atrasou o pagamento pra funcionário. Imagina se o Botafogo vai lá e mete 10 milhões num jogador. Isso pega mal pra quem não tá recebendo. Essa é uma situação pra fazer o Botafogo, nesse primeiro momento, dezembro, janeiro, estar mais comedido. E, com o auxílio do Scouting, buscar jogadores de qualidade num preço menor ou a custo zero, como são os casos de Marlon Freitas, como são os casos, perdão, de Marlon Freitas, e de Segovia. O Texter destaca muito o mês de fevereiro, tá? Ele destaca muito o mês de fevereiro. Por quê? Agora, no dia 30, terça-feira, de terça pra quarta, daqui a uma semana, fecha a janela de contratações da Europa. Ou seja, clubes do futebol europeu não vão poder mais comprar jogadores, fazer transferências. Não vão poder mais comprar atletas. E aí, o que isso implica? Eu lembro que eu tava falando sobre isso numa live recentemente, e aí um torcedor falou, O Brown, irmão, o que tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com a Europa. Eu quero saber do Botafogo. Falei, cara, aí você tem que fazer uma interpretação. Vamos pra um exemplo? Vamos pra um exemplo? O Botafogo tava tentando contratar o Pelistre, certo? Inclusive, o John falou do Pelistre na live, e eu quero... Eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas vai mais adiante. O Botafogo tava contratando o Pelistre. E o Pelistre, muito provavelmente, ele vai pro Valência, da Espanha. Existe também uma possibilidade no Bolonha, da Itália. O agente dele falou em dois, três clubes do futebol da Espanha. E o que acontece? Esses clubes do futebol europeu, por motivos óbvios, eles acabam se tornando mais atrativos do que os clubes do futebol sul-americano. Por moeda, dinheiro, visibilidade. O cara vai jogar na La Liga, vai enfrentar o Barcelona, vai enfrentar o Real Madrid, joga uma Liga Europa. Então, a visibilidade é maior pro grande centro do futebol hoje, que é a Europa. O Pelistre, muito por conta disso, vai pra um clube europeu. Aí a janela vai fechar. Vamos dizer que tem um jogador, na mesma situação do Pelistre, sei lá, cara, no... West Ham. Beleza, West Ham. O amigo colocou West Ham. Vamos dizer que tem um jogador querendo sair do West Ham United. A janela fechou. Ou seja, ele não vai conseguir ir pra outro clube europeu. O que vai restar ele? Mercado sul-americano. O que será que é melhor? Eu ficar aqui no West Ham sem jogar? Esse jogador hipotético. Ou eu ir pro Botafogo, que vai disputar o Campeonato Brasileiro. O nível de enfrentamento talvez seja mais fácil pra mim lá do que aqui. Eu vou ter visibilidade. Eu vou poder jogar pela minha seleção nacional. Então, cara, às vezes é muito mais oportuno com a janela europeia fechada. E foi isso que o John disse. Agora a gente vai falar de Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele foi citado pelo John na live num tom bem negativo. E aí, olha o que o John falou sobre o Matheus Pereira e foi uma porradinha que ele deu no Matheus Pereira e no staff dele. Sabe? Ele falou o Matheus Pereira é um ótimo cara como jogador. Mas ele também é muito bom como empresário. E o que eu quero na verdade não é empresa mas homem de negócios. Falando sobre dinheiro. E ele falou e o que eu quero aqui no Botafogo são jogadores que queiram vir pela visibilidade que o clube vai dar, pelo projeto e pela fome de jogar futebol. E não só pelo dinheiro que o clube tem a oferecer. foi o que ele disse ao citar o Matheus Pereira. O que basicamente ele disse é que havia uma conversa com o Matheus Pereira desde antes e depois foi retomada. Mas parece que o Matheus estava fazendo digamos assim uma espécie de leilão ouvindo vários clubes. E no fim das contas ele preferiu ir para o Alwada que vai pagar uma grana colossal para o jogador que está sendo emprestado de um clube da Arábia Saudita para um clube dos Emirados Árabes. De certa maneira como diz aqui o Bruno ele diz que o Matheus Pereira quer grana. Ou seja nem mesmo daqui quatro meses quando o contrato dele com o Alwada terminar eu acho que o John vai chegar nele. E aí cara Matheus Pereira também eu acho ele um ótimo jogador eu acho ele muito bom jogador mesmo mas também não é o único jogador no mundo para o Botafogo ficar olhando como a última Coca-Cola do deserto não é o caso. O Botafogo pode buscar outras alternativas. É isso aí.